Foi nesta feira de saúde onde o seu Feliciano Lima descobriu, depois do teste, que estava com a taxa de glicemia baixa. Muito baixa, 26, né? Não sabemos a causa, mas estamos aí, né? Já pensou se você não tivesse feito aí esse teste, hein? Estava fulminado, né? O trabalho, feito por membros da Igreja Adventista, durou toda a tarde de sábado e foi realizado na Escola Jadiel Carvalho, no Tezuduro e no bairro Luís Aqueiroz. Onde nós estamos trabalhando oito remédios naturais, né? E com a conscientização de que o ser humano pode ter agora uma melhor qualidade de vida de maneira natural. Além do teste de glicemia, os cuidados com a pressão arterial, alimentação, como também a importância do consumo de água para o corpo. O que a senhora achou desse serviço aqui perto de casa? Foi bom, foi bom. Até perto, né? Muito melhor que mais longe. Mas foi bom. A ação comunitária levou muita gente a procurar o atendimento de saúde. Todas as igrejas adventistas de Caxias ajudaram nas atividades.